Fala pessoal, beleza? Eu sou o Evandro Nunes e a aula de hoje é muito, muito importante que eu quero passar para vocês um conteúdo muito show sobre intervalos musicais no teclado. No teclado, no piano, né, ou outro instrumento. Intervalos musicais, acerte no alvo. Será que você é capaz de acertar no alvo? Qual é a minha pergunta para você, primeiramente? Na escala de intervalos, você sabe me dizer quantos tons tem de Dó, da nota Dó até a nota Si? Quantos tons tem? Será que a gente conta Dó até Si são 7? Será que são 7 intervalos, 7 tons na verdade? Será que é isso? Será que é mais? Será que é menos? Na aula de hoje eu vou te mostrar nessa folha, nesse PDF, tá bom? Fique comigo nessa aula então, desejar quem estiver entrando, quem estiver vendo, já mete o dedo no like porque é uma aula muito, muito importante que ninguém ensina que eu estou te passando aí de bandeja gratuitamente e depois desse PDF, é só você me pedir aí no WhatsApp na tela, que eu te mando esse PDF no WhatsApp gratuitamente para qualquer pessoa que estiver vendo esse vídeo. Dá o seu like, vá lá, se inscreve no meu canal, eu coloco aulas todos os dias, 8 horas da noite no YouTube, então somente quem é inscrito, quem é inscrita, clica no botão vermelho lá, inscreva-se, ativa lá o sininho, todas as notificações, vá lá, faz isso, que você não vai se arrepender, pelo contrário, é muito bom para você, beleza? E é claro, também ajuda o meu canal a crescer, ok? Também deixe o seu comentário aqui embaixo, depois de assistir a aula, me dizendo o que você achou dessa aula, se você gostou, se foi legal, se você aprendeu com esse meu ensinamento. Fechado? Bom, vamos iniciar a nossa aula, tá? Vou te mostrar primeiramente o que a gente vai aprender, ok? Primeiramente, vamos falar sobre essas questões aqui, ó. Sete notas, né? Dó maior, simbolizado pelo C, Ré maior, simbolizado pelo D, Mi maior, simbolizado pelo E, Fá, simbolizado pelo F, Sol, simbolizado pelo G, Lá, simbolizado pelo, a cifra A, e o B, simbolizado pelo, a nota Si, né? Pelo B. E vou concluir aqui com mais um Dó, dando um grau aqui de oitavo, tá bom? Bom, na nossa linguagem, né? Na nossa linguagem musical, temos aqui a seguinte situação, tá? O nosso Dó, ele vai ser nomeado como Tom, tá? Tom. Vou colocar a letra T pra você saber que é Tom, ok? Depois disso, eu vou colocar aqui, ó. O Ré vai ser 2, o Mi 3, o Fá 4, o Sol 5, o 6, o 6 vai ser o Lá, o 7 vai ser a nota Si, perfeito? E esse número 2 aqui no Ré, eu vou renomear como Grau, tá? Faz o risquinho aqui, ó. Bolinha em cima, Grau. Bolinha em cima, Grau. Grau. Sexto Grau. O Si, sétimo Grau, tá bom? Perfeito até ali? O Dó será o Tom, o Ré, segundo Grau, o Mi 3º Grau, Fá 4º Grau, Sol 5º Grau, o Lá 6º Grau, e o Si 7º Grau, perfeito? Bom, duas situações agora, tá? Temos que definir. Bom, pessoal, então, fazendo aqui, ó. Tô montando aqui pra vocês, tá? A nota Ré, tá? A nota Ré aqui, a gente vai colocar na seguinte situação. A Ré vai ser um intervalo maior, perfeito? O Mi vai ser um intervalo maior, o Fá será justo, ok? Justo. O Sol também será justo, o Lá será maior, perfeito? E o Si também vai ser maior, ok? O Dó, ele vai ser a oitava, né? Botei aqui, botei errado, o Dó será a oitava, porque do Dó até o outro Dó, são oito notas, né? E esse Dó também será justo, tá? O Dó aqui também é justo, tá? Pode colocar aqui, eu botei aqui, se eu botar um outro grau aqui, mas nada a ver. O Dó e o Dó pode considerar como justo, sem problema nenhum, tá? Detalhe que nesse último Dó aqui, né? Podemos colocar aqui como oitava nota, né? Só que no caso, não oitavo grau, mas sim oitava, tá? Letra A. podemos delimitar isso como oitava, perfeito? Tranquilo até aí? Beleza? Bom, o que nós temos que saber agora, né? Vou fazer aqui embaixo novamente, para não confundir vocês, tá? Vou passar um traço aqui. Então, recapitulando, o Dó é o tom, justo, o Ré é o segundo grau, maior, Mi, maior, terceiro grau, Fá, justo, quarto grau, Sol, justo, quinto grau, Lá, maior, sexto grau, Si, maior, sétimo grau, Dó, oitava de Dó, justa, perfeito? Vamos lá então, fazendo novamente isso aqui, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, e Dó, perfeito? Bom, se a gente olha principalmente no teclado, no piano, a gente sabe que em cada campo disso, em cada nota aqui, são notas maiores, você pode fazer essa mesma ideia de intervalo, começando do Mi para cima, serão sempre a mesma coisa, sempre os intervalos vão mudando, a sequência muda, mas a ideia é sempre essa que eu estou te mostrando, tá? Olha só, o Dó, o Dó depois do Dó, tem sustenido? Tem, tem o Dó sustenido, então eu vou colocar aqui embaixo, o sustenido, perfeito? Do Ré para o Mi, tem um Ré sustenido? Tem, então eu vou colocar aqui, um sustenido no Ré, perfeito? Tranquilo até aí, tudo certo? Bom, do Mi até o Fá, nós não temos nota preta, então, deixamos em branco. Do Fá até o Sol, tem o Fá sustenido, ok? Perfeito? Tudo certo? Do Sol até o Lá, também temos o Sol sustenido, ok? E do Lá até o Si, também temos o Lá sustenido. Do Si até o Dó, não temos. Ou seja, toda nota que termina com a letra I, tipo o Mi para o Fá e o Si, no caso, o Mi para o Fá e o Si para o Dó, não tem sustenido, ok? Beleza? Grave bem isso. Notas terminadas em I, não tem sustenido. Mi, Si. Olha que dica legal. Você sabia dessa dica? Notas terminadas em I, não tem sustenidos. Mi e Si. Não tem tecla preta. Entre o Mi e o Fá, entre o Si e o Dó. Bacana essa dica? Legal, né? E entre o Si e o Dó, não temos nada, então. Você pode me dizer, tá, professor? Beleza? Chegamos até aqui. Dó, Dó sustenido. Ré, Ré sustenido. Mi. Do Mi para o Fá, não tem. Fá sustenido. Sol, Sol sustenido. Lá, Lá sustenido. E Si. Beleza. Fechou? Tranquilo? Ok. Bom, a gente agora pode falar assim, tá, e o bemol? Onde é que está o bemol? Calma aí. Vamos chegar no bemol, tá? Como é que a gente faz o bemol aqui? Tá? Já vou te mostrar. Ó, entre o Dó e o Si, não tem nada. Entre o Si e o Lá, tem o Si bemol. Colocamos o bemol aqui embaixo. Do Lá até o Sol, tem o Lá bemol. Colocamos aqui embaixo. do Sol até o Fá, tem o Sol bemol. Colocamos aqui embaixo também. Perfeito? Daí? Tranquilo? Ó, colocamos o bemol. Do Mi e o Fá, não temos nada. Tranquilo? Não temos nada. Agora, do Mi até o Ré, temos bemol. E do Ré até o Dó, também, temos bemol. tá? Então, aqui, você tem toda essa parte feita, né? Prontinha pra você seguir. Bom, e agora eu quero saber os intervalos, né? Os tons. Como é que eu vou saber o tom de cada coisa? Como é que eu vou fazer essa conta? Né? Como é que a gente vai fazer isso? Aqui é interessante, aqui mostra bem certinho, como se fosse separado, ó, as teclas pretas do piano, né? Lembra que no teclado ou no piano, a gente tem as teclas pretas e as brancas? Essas seriam as brancas, 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 brancas e brancas. E essas seriam as teclas pretas. Interessante isso, né? Lembrete, muito importante. Sustenido e bemol são as mesmas notas, tá? Isso aqui, ó. Isso aqui, tá? Entre parênteses. Mesma, mesmas notas, tá? Não se esqueça disso. Perfeito? Bom, pra gente saber agora aqui essa questão de tonalidade, né? Fazer a contagem mais exata. Ah, eu quero saber quantos tons, quantos tons tem do dó até o si. Quantos tons? Será que tem sete tons? vamos contar, tá? Do dó aqui, ó, temos meio tom, né? No dó, sempre meio e meio, tá? Então, no dó, meio para o ré dá um tom. Do ré, né? Do ré para o ré sustenido, um tom e meio. Para o mi, dois tons. Dois tons e meio para o fá. Fá para o sol, três tons. sol sustenido, né? Três tons e meio, quatro, quatro e meio, cinco, cinco tons e meio. Deu para entender? Da nota si, nós temos cinco tons, cinco tons e meio. Escrevendo, né? Ou poderia ser cinco tons e meio, né? Poderia falar assim, dessa forma. Ó, vou tentar explicar de uma outra forma. Do dó para o dó sustenido, meio tom, né? Até chegar o ré dá um tom. Ré, um e meio, dois, até chegar o mi. Certo? Do mi para o fá, dois tons e meio. Dois tons e meio. Três no fá sustenido, sol, três tons e meio, quatro no sol sustenido, lá, cinco e meio tom, no caso aqui. Entre o lá sustenido para o si, que dá o cinco tons e meio. Tá? Então, essa é a ideia para a gente contar. Ah, eu quero saber quantos tons tem. Aqui eu já respondi praticamente, né? Do dó até o fá. Dó, meio. Do dó para o ré, um tom, meio, meio, dois. Mais meio fá, dois tons e meio. Então, do dó para o fá, temos dois tons e meio. Tá? Essa é a linguagem, essa é a ideia, né? Sobre quando a gente fala em tonalidade, aí no nosso, na nossa área musical. Certo? Então, é essa a ideia. Dó, meio, mais meio, dá um tom. Ré. Ré, meio, mais meio, dois tons. Do mi para o fá, dois tons e meio. três, três, três e meio para o sol. Sol sustenido para o lá, quatro tons, cinco tons, mais meio, cinco tons e meio. A gente chega aqui na nota si, tá? Cinco tons, cinco tons e meio na nota si. O último dó aqui, a gente não conta porque quer dizer que esse dó, ele é a oitava, né? É a oitava. Tá certo, pessoal? Então, era essa a nossa aula de hoje. Espero que todos vocês tenham gostado, entendido um pouco dessa ideia de justa, né? Desses intervalos, aonde você vai poder entender melhor essa questão ali de quantos tons tem para chegar até determinado acorde, até determinada nota, beleza? Quem gostou desse conteúdo, deixe o seu joinha, deixe o seu like para engajar esse vídeo. Agradeço a presença de todos vocês. Quem quiser mais conteúdos como esse, né? Tem um curso que eu indico de teoria musical de um professor amigo meu que está aqui embaixo do link, aonde eu aprendo isso. E também tem um curso de teclado ainda na promoção em um mês de novembro, apenas R$ 97,00. Só me chamar no WhatsApp e tirar suas dúvidas, estou à disposição de vocês. Não se esqueça de dar o seu joinha, se inscreve no canal lá, sempre ativa o sino das notificações, deixa o teu comentário aqui embaixo do vídeo. E é isso aí, forte abraço, até mais pessoal, valeu!